Primeira parte, a Ju terminou. Daí depois, a Ju me envenou. E a peça é na surpresa, né? E o Fábio junto. E o Fábio junto. E o cúmplice. Por isso que você vende anos pra falar pra gente, entendeu? Não, e aí você, na verdade, fica com dificuldade. A Ju já tem Jesus. Você fica resistente a Jesus. Resistente. Aí eu falo de Jesus pra você. Eu não acredito mais em Jesus. Pegadinha, né? Pegadinha, né? A menina do martelo. Não mudei hoje. Renato, é pra você. É a própria Ju. Daí chega todo mundo junto. Pegadinha do malandro. Tchau.